Caraca, é o DJ Pablo MG, é o Piquet Ô boladão, agora vou te dizer, tem que respeitar o DJ Pablo MG Moleque é monstro, o moleque é sinistro, sacudido de verdade, é o top do automotivo DJ Pablo MG, DJ Pablo MG, comédia se tentar, você vai se arrepender DJ Pablo MG, DJ Pablo MG, comédia se tentar, você vai se arrepender DJ Pablo veio dizer que é o terror das produções, cê é louco hein, rio secando A cada gota uma alegria, e aí DJ Pablo, só por Deus irmão, só por Deus E aí DJ Pablo, é o DJ Tô toma toma, o terror vai começar Tô toma toma, o terror vai começar E quem tá lá no comando pronto pra desculachar DJ Pablo MG, vocês tem que respeitar Tô toma toma, o terror vai começar Tô toma toma, o terror vai começar DJ Pablo no comando, vocês tem que respeitar Tô toma toma toma, o terror vai começar Tô toma toma, o terror vai começar DJ Pablo MG, porra Tô toma toma, o terror vai começar E aí DJ Pablo Só por Deus, irmão, só por Deus E aí DJ Pablo, é o bicho, hein